O mesmo problema, as câmaras de vereadores também precisam legislar sobre isso pra deixar a fiscalização mais rigorosa. Agora a gente muda um pouco de assunto, uma situação muito curiosa até, porque pichadores, atrás de likes nas redes sociais, conseguiram, na verdade, pagar o maior mico. Eles escalaram um prédio pra fazer aquela sujeira toda, né, com a pichação. Só que no meio do caminho, um desses rapazes, vândalos, passou mal. E aí eles pediram socorro pro morador, que não quis nem saber de ajudar. A pessoa, é claro, fica com medo, né, Pedro? Abrir a janela pra uma pessoa que tá pedindo pra entrar ali através da sacada, isso com certeza é estranho. Só que o que mais revolta nessa situação, Pedro Talim, é que não é a primeira vez que esse grupo foi flagrado praticando isso. Exatamente isso? Isso mesmo, Bea, não é a primeira vez, então eles já fazem isso há algum tempo. E o que mais chama atenção e revolta a população é que quando a guarda municipal perguntou pra esses três homens ali, mas vocês fazem isso, já são residentes, fazem mais vezes, eles falaram que sim. Esclareceram que sim, porque eles gravam e postam nas redes sociais pra ganhar curtidas, pra ganhar like, comentário, engajamento. Então, inclusive arriscando a vida deles próprios, né, porque eles escalaram um prédio até o quarto andar ali na João Negrão, então no centro de Curitiba. Eles foram até o quarto andar, porém ali um passou mal, bateram, tentaram quebrar uma ventarola pra entrar em um apartamento, não conseguiram, o morador assustado viu e ligou para a polícia. Ele diz até que eles ofereceram dinheiro pra que o morador ajudasse, pra que eles entrassem ali e pudessem fugir depois. Porém, obviamente, o morador não ajudou, muito difícil, né, Alice? Fica com medo, são pessoas escalando um prédio ali, o seu prédio, você tá ali dormindo, tranquilo, isso aconteceu por volta das quatro horas da manhã e aí tentam invadir a sua casa. O Corpo de Bombeiros foi até o local pra ajudar, conseguir fazer este resgate, precisou ali usar escadas pra tirar eles dali e depois, indagados pela Guarda Municipal, eles abriram o jogo e falaram que fazem mesmo pra engajar nas redes sociais. Nós temos a sonora tanto do subtenente do Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, como o deste morador, que ficou com medo e afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência contra essas três pessoas. Vamos ouvir. Barulho na janela, por incrível que apareça, quarto andar, né? Aí você bate, o cara tá precisando de socorro, meu amigo tá passando mal, mas no quarto andar, o cara escalado na parede, pensei que era um assalto. A princípio daí quebraram as ventarolas da janela ali e abriram, que eu tava chegando em casa recentemente do trabalho, e o cara abriu e tentou colocar a perna, só que ele tava um pouco afastado, um metro e meio ali, não sei como é que ele conseguiu. Eles pediram ali, queriam me passar piques pra mim passar por dentro do apartamento, falei que eu não me autorizaria. O meu amigo tá passando mal, falei, pra mim é independente, porque o cara quebrar, tentar invadir o meu apartamento é pra mim inadmissível. E vamos torcer que as leis melhores, cara, porque um cara desse aí é, olha, família, senhorinha ali do lado, minha vizinha ali, uma senhora de 80 e pouco, nossa, o prédio inteiro. Ó, e mobilizar todo um equipamento desse aqui, corpo de bombeiro, tudo. Então é terrível, é complicado. Não é muito fácil o acesso ali, na metade do caminho deles começou a passar mal, daí, por isso que não progrediram mais até na verdade ali. Por isso que tá elevado ali, mais de 10 metros de altura. São pichadores mesmo ali, né? Buscam a fama, né, com relação a esse tipo de atividade, infelizmente. Que mobilizou ali o corpo de bombeiros, é o serviço público que poderia estar atendendo verdadeiras vítimas, mas precisou ir até lá pra conseguir resgatar esses pichadores, que na verdade o nome certo pra isso é vândalos, né? Gente, vale lembrar que eles são reincidentes, não é a primeira vez. E tem uma multa pesada pra quem pratica isso. É 5 mil reais pra prédios privados e 10 mil reais caso a pichação seja flagrada em uma construção pública. Então, se eles já foram flagrados fazendo isso antes, já precisaram pagar essa multa, mas isso parece não pesar pra eles. Continuam fazendo isso, só que dessa vez, ao invés dos likes nas redes sociais, viraram notícia. E de um jeito bem vergonhoso, né? Viraram um meme. Tem coisas que a gente noticia e nem a gente acredita. 7 horas e 16 minutos, uma jovem de 25 anos morreu após ser atropelada por um ônibus.